Oi gente querida, gente amiga, esse é o Paz e Bem, uma semana que tem prometido aí bastante coisa, hoje já é quarta-feira. Gente da comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 2 Pass 7, um beijo grande. Vamos nesse momento nos alinhar com aquilo que nos representa, cada um dentro da sua espiritualidade ou não espiritualidade, pedindo proteção e pedindo principalmente que nós consigamos nessa nossa conversa, e saímos ainda mais fortalecidos para enfrentar tudo aquilo que é necessário no mundo moderno. No dia de hoje eu começo falando sobre um texto do Mauro, no último dia de Bertioga, ele foi roubado e lá vivenciou o que ele chamou de inferno das mulheres, num artigo muito bonito, como sempre o Mauro escrevendo com muita delicadeza, mas tratando os temas com profundidade. E este inferno das mulheres no mundo patriarcal, muitas vezes ele não é abordado. E aí existe também um silêncio no mundo progressista. Eu como mulher posso falar tranquilamente dessas questões que nos aflige. Para começar a falar sobre isso, eu vou falar de um filme que está nos cinemas, ele é um filme que também concorre ao Oscar, inclusive de melhor atriz, que é Judy, sobre Judy Garland, porque ali tem várias questões. A primeira é do abuso com relação à mulher e à criança. Quando ela começa a trabalhar aos dois anos de idade, por conta da necessidade paterna, ela começa a trabalhar, a cantar, não conseguir registro de outra cantora e outra artista que tenha começado tão cedo. E desde então, nos estúdios, quando ela começa o Mágico de Oz, ela passa... Os diálogos são abusivos. Os diálogos mexem com a autoestima dela, não permitem que ela come e passam a dar drogas para ela, para a inibição do apetite, inclusive. Tudo passa a ser um teatro. A própria festa dela de 16 anos é com um bolo simulado. E quando ela se atreve a nadar na piscina em rebeldia, ela é repreendida violentamente pelo dono, pelo produtor do filme. Jude, claro, desenvolve a dependência química e esse é um lugar que também eu posso falar com alguma autonomia. Eu comecei aos 10 anos a ser medicada porque era obesa, com anfeipramona, feiproporex e diazepam. Numa fórmula que se dizia homeopática e que os adultos me davam. Enquanto o outro lado da família me dava caipirinha para experimentar, porque naquela época, principalmente no interior de São Paulo, era comum dar álcool para as crianças. A ideia é, em várias regiões. Com isso, claro que eu cresci dependente química. E essa dependência eu só pude terminar recentemente, quando hoje em dia eu não toco mais uma ou outra de álcool. Jude Galland vai ter problemas também com o álcool. Mas ela vai ter problemas com esse abuso da sociedade patriarcal, porque ela vai continuar a reproduzir esse abuso que sofreu na infância, onde estava num lugar de completo abandono e vazio, nas outras relações dela, inclusive nos casamentos. Então, ela se casa para suprir muitas vezes esse vazio existencial, impensadamente e impulsivamente. E nesses casamentos, os maridos passam também a agenciá-la e tentar tirar proveito de algo. Essa é uma situação que nós, mulheres, enfrentamos de forma recorrente, inclusive na violência que o Mauro tratou no texto dele, quando a moça tinha sido agredida pelo marido e saiu da delegacia com o B.O. que não dizia aquilo que aconteceu. E depois disso, ainda foi ameaçada pelo celular que morre se retornasse à casa. Esse abandono que nós, mulheres, sofremos é desesperador, porque essas relações abusivas se reproduzem em todas as esferas, na direita, na esquerda, no centro, e elas se reproduzem com um componente emocional que é muito grave, que é de nos desconstruírem, dizerem que somos loucas. Claro que tudo isso, o movimento feminista, fala com muita propriedade, e eu talvez não seja uma pessoa que tenha tanto domínio de tudo isso, como muitas feministas têm. Mas eu tenho um lugar da pessoa abusada, nas mais várias relações que estabeleço com homens. E muitas vezes esse abuso não é nomeado, e ele não é consciente. Então nós precisamos falar disso, não só num filme de Judy, que acabou com uma morte precoce de uma grande estrela, na mais absoluta miséria, aos 47 anos, e aí de novo eu me identifico com o filme, porque eu tenho atualmente 48 anos. Então, essa identidade precisa ser quebrada. Nós estamos junto com as minorias, que incluem indígenas, LGBTs, e que sofrem essas relações muito opressoras, mas cada vez que se fala nesse tema, nós podemos despertar. E a espiritualidade é um caminho possível para isso. Eu separei para isso um texto de... Falei duas vezes para isso, desculpe, gente. Eu separei um texto de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, de janeiro de 1866. Claro que é um texto antigo, mas vejam a importância de nós falarmos sobre a questão das mulheres nessa sociedade. Em 1866, estavam discutindo se as mulheres tinham alma. É isso mesmo. Se as mulheres tinham alma. E aí, isso virou um debate, porque uma parte da população acreditava que não, que as mulheres não tinham alma, que elas eram mesmo inferiores, e que por conta disso, até alguns se espantavam, porque tinham mulheres que defendiam... Quatro mulheres que tinham se formado numa faculdade de Montpellier. Então, Allan Kardec vai se posicionar dizendo que espírito não tem sexo, e que as almas são criadas masculinas e femininas e não existem inferior ou superior a isso. Ou seja, ele vai, ainda que no lugar dele de homem, vai fazer uma defesa de que Deus não cria seres diferenciados. Que as almas e os espíritos podem alternar, que é algo que o espiritismo sempre fala. Numa encarnação podemos vir homem, na outra vir mulher. Enfim, e nos seus mais variados contextos, por que não, também participando das questões LGBT, ou seja, incluindo todo mundo. E essa alma chega em cada encarnação mais desenvolvida. No caso, nós tratamos mais espírito, a alma quando está encarnada. Mas o espírito chega mais ou menos desenvolvido, e essa alternância é importante, inclusive para que nós possamos ter essas vivências, e talvez até sermos menos machistas, porque hoje em dia, é claro que eu me atualizei, mas em algum momento da minha vida, da minha vida tão precária, de questões intelectuais e políticas, numa família que não entende isso, também reproduzir discursos machistas, que hoje, felizmente, estou recuperada. Refiz a minha trajetória, porque muitas vezes a ignorância nos coloca nessa situação de nós acabarmos reproduzindo aquilo que é contra nós mesmos. Então, no filme da Judy Garland, que está maravilhosamente, a Renée Sveliger, Sveliger, acho que falo o nome dela, não tenho muita certeza, mas está fazendo uma Judy Garland maravilhosa com as músicas, tem um momento de colapso, e agora é um spoiler, gente. Tem um momento de colapso, que é quando ela canta Over the Rainbow, e que é aquela música, deixa eu ver se eu acho a letra aqui para falar para vocês, mas quando ela canta Over the Rainbow, ela retorna para a infância dela, para aquela infância inocente, quando ela sofreu os primeiros abusos de produtores. Ela não tinha um pai presente, tinha uma mãe narcisista, que queria, através da filha, se fazer famosa, e por conta de todo esse amparo e abandono, ela acaba caindo na mão desse produtor e de outros maridos e ex-maridos que reproduzem essa cadeia de abuso. Então, ela começa cantando, não é bonita? Eu não tenho a voz, nem de longe, mas ela canta. O que quer dizer mais ou menos assim, em algum lugar, além do arco-íris, naquele lugar distante, que os sonhos que nós sonhamos são uma cantiga de unidade. Então, mulher na sociedade de hoje, cada vez mais ela precisa dessa cantiga de unidade, desse abraço, até porque existem, eu estou lendo um livro, que depois eu tentando trazer um trecho para vocês, porque eu ainda não acabei, que é O Futuro do Trabalho, do Domênico de Marques, ele fala o quanto a juventude e vários contextos, eles são criados na sociedade pós-industrial justamente para funcionar em favor do capitalismo e justamente para ter a inserção ou não inserção nesse mercado de trabalho. E a juventude é um caso de exploração infantil fora o abuso feminino, que é muito claro. E tem um pensamento zen aqui que o Domênico mostrou, que eu até separei para ler para vocês, que diz assim, quem é mestre na arte de viver distingue pouco entre o trabalho e seu tempo livre, entre a sua mente e seu corpo, a sua educação e a sua recriação, o seu amor e a sua religião. Dificilmente sabe o que cada coisa vem a ser, persegue simplesmente a sua visão de excelência em qualquer coisa que faça, deixando aos outros decidir se está trabalhando ou se divertindo. Ele pensa sempre em fazer ambas as coisas juntas. A questão é essa. Com a mulher, o abuso vem, inclusive, nessas relações de trabalho, porque poucas de nós podemos escolher o que queremos fazer. E quando escolhemos, ainda temos o trabalho doméstico, que movimenta trilhões, mas que não é valorizado. Quando nós acabamos o trabalho doméstico, muitas vezes já tem alguém sujando alguma coisa. E os maridos, companheiros e filhos, por mais que a gente fale, eles fazem até a segunda página, mas nós ficamos com toda essa sobrecarga, que também é uma sobrecarga emocional e, por que não, espiritual. Estou procurando um livro, quem tiver me dá um toque aqui na comunidade, que é do Anciano Bruno, que fez uma série de palestras sobre trabalho e espiritualidade, justamente para eu complementar com essa visão do Domênito de Masa. Depois eu prometo fazer um paz e bem sobre isso. Mas a questão feminina é que nós estamos de todos os lados achatadas. Nós estamos de todos os lados com gente nos cobrando, abusando. A Judy transferiu toda essa dor dela para uma alienação no álcool e nos comprimidos, que ela foi viciada desde criança. Eu já tive essa questão, como eu falei com vocês. Ia no psiquiatra, o psiquiatra dá remédio, remédio, remédio. Até que agora eu tenho um psiquiatra no meu quarto. E espírita. Mas dá remédio um em cima do outro. Você, no final de semana, desenvolve o alcoolismo social, que é aquele alcoolismo que você acha que está bem, embora eu bebo bebendo. No meu caso, eu chegava a beber quatro garrafas de vinho no final de semana, meia garrafa de uísque. Então, eu sempre, eu tenho muita resistência para bebida e drogas, tanto é que eu posso tomar o que for, porque eu estou de pé. É muito difícil. Se eu tomar um remédio para labirintite, eu tomo, mas se eu quiser, eu continuo executando várias tarefas. Então, eu sou muito resistente. E para bebida também, minha alcalase me permite uma resistência enorme. Então, muitas de nós, nessa situação, buscamos a fuga naquilo que nos destrói, que foi o caso da Judy, que ainda ficou sem os filhos, morreu na miséria, na pobreza, sendo explorado, dona de um talento inigualável, embora o estilo de música dela não seja exatamente o que eu gosto, mas pedindo para ver, além do arco-íris, os pássaros que voam, os sonhos que nós sonhamos e que se tornam realidade. Porque, apesar de tudo isso, nós mulheres temos uma espiritualidade e eu sei que nesse canal Paz e Bem, nós temos uma grande maioria de mulheres que nos permite ver esses pássaros azuis do Somewhere Over the Rainbow e que nós temos aquela coragem, eles falam assim, os sonhos, and the dreams that you dare to, são os sonhos que nós temos coragem de dizer, por que eu não posso? Que é o que está na música. Why can't I? Why can't I? Por que? Eu não posso. E aí nós vemos as árvores com verde e as rosas vermelhas e vamos vendo, eu estou até emocionada, e vamos vendo tudo isso florir. E florir quando nós pensamos para nós mesmos que o mundo é maravilhoso e que o mundo, ele pode sim ser um lugar nosso. É uma conquista, uma batalha diária, mas que com a espiritualidade foi isso que me trouxe novamente para um caminho onde a lucidez, hoje em dia, é minha amiga e companheira, mesmo nos momentos mais difíceis, mas foi o espiritismo, foi a espiritualidade que me permitiu refazer essa jornada. Talvez, no filme isso não fica claro, Judy não tenha tido essa sorte de um encontro com a sua própria espiritualidade, que não precisa ser uma religião, mas pode ser uma confiança, uma fé em si mesmo. E ela tinha crise de pânico antes de entrar no palco, achando que não ia conseguir cantar, depois tão abusada que foi. Mas apesar disso, em algum lugar, além do arco-íris, tem aquele céu maravilhoso. E aquele céu onde os rostos das pessoas que passam por nós é um rosto de amigas que estão se dando as mãos e dizendo como você vai. E elas estão dizendo que eu te amo. Então, para essa comunidade maravilhosa, paz e bem, amo cada um de vocês. Esse é o trabalho que eu realizo voluntariamente e amorosamente, porque é o trabalho que me satisfaz. O outro me ajuda a pagar as contas. E como diz o Domênico, é uma necessidade do capitalismo servil. Mas aqui com vocês, eu me sinto parte, eu me sinto amada, me sinto ajudada, me sinto amparada. E não me sinto tão oprimida como no mundo e fora do patriarcado. Um beijo grande. Esse paz e bem é dedicado a todos vocês, homens, mulheres, LGTB, todas as minorias que de alguma forma, como nós, lutam pela inclusão na sociedade. Então, um beijo grande. e agora vamos fazer a nossa respiração. Expirando. E expirando. Nos conectando aquilo que nesse momento nos define e nos traz amparo e alegria. E pedindo uma semana de muita paz e muito bem. Um beijo grande para cada um de vocês. Paz e bem. Obrigada, comunidade querida. Beijo.